Música Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi Vamos dar uma olhadinha nesse informativo do Bradesco Continuamos com o Gabriel Cartão de crédito Bradesco Mastercard Black Versão sem anuidade Vamos ver aqui o que precisa para ter esse cartão Esse preto aqui Sobre o Bradesco É um dos maiores bancos privados do Brasil E oferece dezenas de cartões de crédito Para correntistas e não correntistas De todos os níveis do básico ao de alta renda E é correto afirmar que é um dos melhores bancos para ter relacionamento Pois é possível conseguir os melhores cartões de forma relativamente fácil Você pode solicitar os seguintes cartões Visa ou Mastercard Internacional Visa ou Mastercard Gold Visa ou Mastercard Platinum Visa Infinity Mastercard Black Elo Básico Elo Mais Elo Grafite Elo Naquim E Elo Dines Club Esse é um lançamento Bradesco Que até então tinha pouco interesse comercial Nos cartões da Mastercard É uma versão sem anuidade Mas também sem pontuação Como você irá ler nesse review A variante Mastercard Black É a melhor do Brasil E tem foco em benefícios Para o segmento Melhor variante para benefícios do dia a dia O Mastercard Gold É apenas de inferior Pode ser mais interessante para você Bradesco Mastercard Black Informações Gerais O Bradesco Mastercard Black É um dos melhores cartões do banco Para o segmento de alta renda Outros bons cartões do banco São Bradesco Alternacional Visa Infinity Bradesco Visa Infinity Bradesco Elo Naquim Bradesco Elo Dines Club America Express Decentral e Ocard Na teoria A renda mínima necessária Para a solicitação é 20 mil Os documentos para comprovação De rendação Imposto de renda Prolabore Olerite Decore No Vou passar isso aqui Que é do rapaz Anuidade gratuita Anuidade do adicional Você pode pedir até 6 Adicionais gratuitos É importante destacar Que os benefícios São sempre para o portador do cartão Seja titular ou adicional Todos os cartões Têm o mesmo benefício Mas é o titular Que é responsável Pelo pagamento da fatura Idade mínima 18 anos Idade mínima Para adicional 12 anos Clic Embalagem O kit de boas-vindas É simples Seguindo O mesmo padrão Sem graça De outros cartões do banco O programa De fidelidade Do Bradesco Cartões Esse cartão Não tem acúmulo de pontos Milhas O cashback Dinheiro de volta A versão convencional Do Bradesco Mastercard Black Tem pontuação Mas o cartão Cobra anuidade O benefícios E seguro A Mastercard É quem oferece A imensa maioria Ou a totalidade Dos benefícios Do banco Tem autonomia Para oferecer Benefícios extras Mas isso gera Um custo extra Normalmente envolvendo Parcerias Que não são muito Interessantes É importante Destacar Que os benefícios Do Mastercard Black São iguais Para todos os cartões Emitidos no Brasil Então Pouco importa O banco emissor Benefícios Em viagens Precident cities Mastercard Black Long Mastercard Iport Company Fornecido Pelo Long Key Mastercard Travel Resolve Mastercard Iport Concierge Assistência Global De emergência Segura Do Mastercard Black Proteção De bagagem Garantia Estendida Original Proteção Estendido Roubo Em caixas Eletrônico Mastercard De automóveis Inconveniências De viagem Compras Protegidas Seguro Médico Em viagens Mastercard System Black Para acionar Cobertura De seguros Cumprindo A resolução Susep 315 Em vigor Desde o dia 1º de julho 2016 É necessário A emissão Do bilhete De seguro AIG É A provedora De seguros O seguro Viagem Mastercard Black Tem cobertura De 150 mil Pelo Que eu acho Que É 150 mil Reais Ou é dólar Eu acho Que é reais Aí Clica aqui Para realizar A emissão Que é do Negócio Segundo Eu vou Pular essa partezinha Porque eu já li Em todos os outros Vídeos Serviço Serviço De cociagem De Mastercard Black Organização De planejamento De viagem A A experiência Especial Entretenimento Serviços De formações Lembretes Pesquisas Entrega De presentes Indicações Experiências E oferta Mastercard Black Isenção De rolha Supreenda Comprir um leve Dois Restaurantes Comprir um leve Dois Ofertas Especiais Sala VIP A Mastercard Oferece Para todos os Cartões De nível Black Mastercard Do MI São Mais de 1100 Opções De salas VIP Disponíveis No mundo Inteiro É a Mastercard Que oferece Os benefícios Mas cabe Ao banco Decidir Se os Acessos São Gratuitos Ou Pagos Quando É Gratuito É o Banco Que Quando é Gratuito É o Banco Que está Pagando Pelo Seu Acesso Nesse Caso Você Tem Dois Acessos Gratuitos Para o Titular Por Ano E Dois Acessos Para Cada Adicional Os Acessos Estas Tem O custo De 35 Acho Que é 35 Dólar 35 Dólar 35 Por Acesso Por Pessoa Acesso Como Uma Compra Internacional Você Pagará A Iof De 4,38% E a Cotação Do Dólar Americana E A Do Dia De Uso No Aeroporto Internacional de Guarulhos A MasterCard Oferece Duas Salas VIP Dentro Do Aeroporto Moderno Terminal 3 De onde Parte a Maoria Dos Voos Internacionais Do Aeroporto O O Acesso É Permitido Para Todos Os Portadores MasterCard Black Independentemente Do Banco Emissor Do Cartão De Crédito Vale Ressaltar Que Há Um Acesso Entre Os Terminais Então Quem Tem Um Voo No Terminal Do Terminal 2 Pode Usar Os Londres São Em torno De 15 Minutos De Caminhada De Um Para Outro São Dos Londres Sala VIP Londres É O Principal Londres Dividido Em 3 Ambientes Com Boa Oferta De Alimentos Bebidas Além De Uma Boa Decoração Muito Bonita E Agradável Ponto Negativo Está Sempre Lotada A Noite Chega A Faltar Lugares Para Sentar Long Queima Checar Black Por Causa Da Super Lotação Do Londres Principal Em Setembro 2019 Foi Inaugurado Um Novo Espaço Bem Mais Simples Onde Você Pode Comer Algo Rápido Recarregar Seus Aparelhos Eletrônicos E Descansar Antes Dos Voos Regras Portador Do Cartão Titular Ou Adicinal Acesso Gratuito Acompanhante Limite De 3 Pessoas Por 130 Por Pessoa Está Até Barato Nesse Caso Aqui Dependente Direto Por Portador De Cartão Com Até Doze Em 2023 Foi Lançado Day Club By Mastercard Black Para Cartões Selecionados O banco Pode Convidar Clientes Para O Espaço Vale Lembrar Que O Bradesco Mastercard Black Não Dá Acesso Ao Bradesco Cartões Londres E Tampouco As Salas VIP Parceiras Nos Aeroportos Brasileiros O Splend Você Poderá Usar O Seu Cartão Para Compras No Exterior Seja na Argentina Nos Estados Unidos Ou em Qualquer Lugar Do Mundo Neste Caso Você Terá Taxado Em Impostos IOF Eu Vou Passar Isso Aqui Porque Eu já li Em outros Cartões Sempre Vai Conclusão O Bradesco Mastercard Black Apesar De ser Um Dos Melhores Cartões Um Dos Melhores Do Bradesco Não Se Destaca No Mercado Por Não Ter Pontuação Achei Sem Nenhum Sentido O Lançamento Desse Cartão Quando Você Faz Uma Compra E Não Ganha Uma Recompensa O Banco E A Bandeira Estão Lucrando E Você Podendo E Você Perdendo Dinheiro Claramente O Bradesco Está Copiando O Itaú Acho Curioso Que Os Bancos Copiem Sempre As Ideias Ruins Mas Nunca As Boas Itaú Personala Tem Masha Card Black Tem Uma Versão Sem Anuidade Além De Um Com Pontos E Out Sem Cashback Há Cartões Fáceis De Conseguir Com Pontuação Em Acesso A Salas VIP Como O Caso Do C6 Carbon Masha Car Black Se Você Procura O Visa Infinite Sem Anuidade Para Ter O Black Pode Pedir Também Na XP Visa Infinite O Santander Você Pode Tentar O Unique Ou Unlimited Que Durante A Promoção Bateu Ganhou Oferece Respectivamente 5,4 Pontos E 6 Pontos Por Dólar No Caso Do Unlimited Tinha Dupla Oferta E Você Tem Acesso Inlimitado E Gratuito A Salas VIP Resumo Cartão Simples Sem Destaque Que Só Vale A Pena Se Você Quiser Um Black Sem Preocupação Com Anuidade Para Deixar De Backup Além Disso É Ideal Ter Outros Cartões Para Usar Em Ocasiões Específicas E Compor A Sua Carteira Com Visa Infinite Da Niz Club E O America Express De Quem Quiser Alguma Máquina É Só Acessar Os Links Que Eu Deixo No Canal E Aqui Tua Sa Compra Ser Feliz Modern Smart 2 Com Câmera Atrás Flash LED Sistema Operacional Android 4G 12 24 90 Obrigado A Todo Mundo Que Comprar Máquina No Link Se Inscreve No Canal Vamos Em Frente Coisas Vão Acontecendo Também Deixo O Mercado Pago Pago Smart Nele Você Comprar Qualquer Máquina Do Mercado Pago Todas Ainda Estão Em Promoção E Veja os Comerciais Para ajudar O canal Se inscreve No canal Um grande Abraço A Todo Mundo